A Revista Quer é Parque Meia Era e depois estamos aqui na Bebedeira, que é o sítio indicado, é o melhor sítio de teatro é Bebedeira, que é por aqui que entra o dinheirinho para manter toda esta panóplia de qualidade, de luxo que a revista precisa e cá estamos nós para mais uma, esta é a Revista Quer, é Parque Meia Era. Você já muda a peste, eu não falarei, te permettia do quarto 備u DE VAITU, PA MADRE, TOR zwei tos que os procuraram Você já muda a peste, eu não falo Amém. Amém. Esperemos que vocês nos venham visitar. Nós cá estaremos com um grande elenco, com a sua dona Mariema, comigo, Alice Pires, Flávio Gil, e uma carrada de gente nova, cheia de talento, cheia de talento. Vocês vão ver que este é um espetáculo maravilhoso. Crítica, atualidade, sobretudo luxo. Tem-se uns bofetos que não te acertam a sorte. Vem a dizer que o destino vai mudar, mas para agora chegar deve ser a hora da morte. Vida ao mundo, ao final da noite, será por falta de banho. Mas crescer sem fai ao mar, é viver ao final maio. Estou feliz por voltar. Ao fim de oito anos é um regresso, esperado por mim e quem sabe pelo público. Isso nós depois é que veremos como é que as coisas correm. Mas estou contente. Estou nervosa, mas estou contente. E depois é assim. É uma honra trabalhar com a sua dona Mariema, que já não é a primeira vez, com o Paulo Vasco, e com o Flávio, e ser dirigida, como é óbvio, pelo mestre dos mestres, que é o Salmário Reinho. Flávio. Nunes. O parqueiro é revista, não é? É o parqueiro revista, e a revista quer o parque, cada vez mais. E isso tem-se provado com o público que, com o passar do tempo, não nos abandona. E, portanto, com isso prova-nos que quer estar connosco, e com a revista à portuguesa, que agora, felizmente, começa a estar muito mais presente nas nossas conversas do cotidiano, porque há mais companhias a fazê-la, e ainda bem, quantas mais e melhor fizerem, melhor para todos nós. E, portanto, claro, a revista quer é parque, e o parque quer é revista, com certeza, e teatro, sobretudo. Então, e o que é que se pode dizer desta revista? Pode-se dizer que é, de certeza, uma revista com muita atualidade, muito atenta a tudo o que tem acontecido nestes últimos momentos da nossa vida política e social também, e depois eu acho que é uma revista muito divertida. Depois, no fim, já me vai dizer se é ou não, mas eu acho que é uma revista muito divertida, que já tivemos muito atentos, os colegas todos mostraram muito agrado pelo trabalho que lhes foi distribuído e isso deixou-nos também muito felizes aos autores, agora falou, não é? A revista quer é parque, mer? com a grande Mariema, que regressa aqui ao Parque Meier e ao Teatro, Maria Vitória onde teve os seus maiores êxitos. De facto, penso que para o Maria Vitória é uma grande mais que regressa o regresso. que é muito nervoso e é uma grande alegria ao mesmo tempo, mas é muito nervosinho e é muita responsabilidade. mas estou muito satisfeita. Estou muito satisfeita. em vários lados, caramba, houve truques que estão à vista, vai saber que a revista tem a última palavra. O Abate Cristo! Abate Cristo! Ai, mas não se promovem! Pois é! Daqui há Abate Faria! Mas isto é um convento? Que anda cá o armado exato anda! Olha, 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 essa fez é porquê? Não, pera-lá, Néstor, queijo! Mas não sabe paraquê é? Vou-lhe embora! Ah, mas sim! Parou, parou, parou! Você pode ir! Com licença, a pisa fica! Muito obrigado! Mas não sabem paraquê é? Sabemos sim, senhora! A pisa é para nós! Para vocês? Tudo isso nunca a encomendou! Ah, não se preocupe! Esse já tem a Maria Chá! O Mário e eu, como os autores de texto, sinto que o Mário também é o encenador do espetáculo, não é? Depois temos a cenografia do teatro, que é uma seleção dos melhores cenógrafos que por aqui passaram, são criações dos maiores cenógrafos do país, desde Helena Reis, a José Costa Reis, ao Cruzeiro... Bom, não consigo enumerar todos. E, portanto, acho que estão reunidas as condições para um grande espetáculo, quer plasticamente, quer em todos os outros aspectos. O reis de Marcos que eu como cura, não tem a riva de incensos, e esses reis que aqui parecem, trazem pessoas intensas, mas nada lhes oferecem! O reis de Marcos que eu como cura, Já quero que vá-nos à Belém Devemos-nos a mim de novo Para poder nos giros da prazo E aí, segundo convite para pensar em chaves local O que é que hoje deixei em cima da toalha? Eu vou-te explicar. É que eu e a minha Helena sofrem quando estão distrai-nos dentistas. Ora, em braços dentistas é muito perigoso deixar coisas em cima da toalha. É porque a gente vai a alho, dá umas cacholadas, distrai-se quando volta na toalha de um celeiro, assenta-se com as chaves à briga Temos um vizinho a ver isto aconteceu Vou-me falar a sério, foi até assim que ele perdeu duas celeiras Pior que isso foi quando ele não sabia que eu tinha metido o chapéu de sol Olha, ainda para nós olha, como se numa chaves não me falasse, como se numa chaves no porto das chaves e eu estava também com comando eletrótico Fica! Agora sempre que eu venho à casa, venho, abre o botão da garrafa Fica! Isso mistério é graça do céu vai, é sabendo só de ser vai, é sabendo só de ser vai As personagens que quiserem vir ao teatro e as pessoas que quiserem vir ao teatro individuais, vão podem comprar na nossa bilheteira podem comprar também pelo facebook temos uma aplicação no facebook que permite comprar bilhetes também podem comprar no site da bilheteira online podem comprar em vários pontos de venda ou podem também, principalmente ligar nós reservamos o bilhete e espero que não faltem porque este é um espetáculo promete, promete imenso a sério, temos um elenco espetacular Temos uma grande revista muito ao estilo do Teatro Maria Vitória como o público espera e portanto agora nós desejamos que o público se sinta bem que goste do espetáculo e que o divulgue também que nos ajude a divulgar porque o teatro precisa realmente dessa divulgação eP 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 Amém. Que se divirtam, gostem da revista e que vão daqui com duas horas de espetáculo bem passadas. Amém.